Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernanda, se você parou aqui nesse vídeo é porque está buscando mais detalhes e informações sobre esse curso de marketing digital, então eu vou te passar aqui se de fato ele funciona, se vale a pena, se vai te ajudar a alavancar suas vendas caso você já trabalha na área de marketing digital como afiliado ou até para você que não sabe nada, quer aprender do zero, nesse vídeo eu vou te explicar tudo. Então gente, para você estar aqui me assistindo, provavelmente você já passou por alguns cursos ou está analisando algum curso específico para você aprender a vender pela internet. Eu já passei por alguns cursos, alguns até mesmo caíam em uma cilada, que eram aqueles cursos para vender curso, curso do produtor, então quem não passou por isso ainda vai passar. E esse curso realmente foi minha virada de chave, depois de eu comprar já mais de 5 cursos de marketing digital, somente esse eu tive, tá, as estratégias corretas, assertivas para alavancar os meus resultados como afiliada. Há 3 meses atrás, antes de eu conhecer esse curso então de marketing digital, gente, eu estava fazendo aí R$1.000 por mês, R$1.500, estava olha, suando, né, para conseguir aí pagar meu aluguel. E aí então, né, comecei a analisar mais sobre esse curso e ali visto até as diferentes que, né, acendeu uma luzinha aqui na minha cabeça e eu pensei, não, é esse que eu vou focar, eu tenho certeza que vai me ajudar. Então foquei, né, assisti todas as vídeos-aulas bem certinho e fui colocando em prática. Então é muito importante, né, gente, que quando você for adquirir qualquer curso que seja, não só esse, né, você precisa estudar e aplicar, não é fórmula mágica que você compra o curso e ele vai começar a vender para ti. E também é somente seguir o que é instruído, o passo a passo, tá? Vai te ensinar a estratégia bem certinha de venda, você vai lá, aplica e você vai ver o quanto vai aumentar aí os seus resultados, tá? Então hoje, graças a Deus aí eu tenho conseguido ver todos os dias as notificações aí diárias no meu celular. Então aumentei muito mesmo os meus resultados, estou fazendo aí em torno de mais de R$3.000 por mês e eu estou fazendo o curso faz recém dois meses e já estou tendo então esses resultados, estou realmente feliz, contente e eu tenho certeza que se você adquirir e seguir tudo como é instruído, você também vai alcançar os seus resultados, tá? Então eu estou muito aí motivada para os próximos meses, porque a tendência realmente é só aumentar mais aí então meu faturamento mensal. Então se você tem interesse em saber mais sobre ele, sobre esse curso de marketing digital, eu deixo para você o link aqui na descrição do vídeo e é fixado no primeiro comentário. Porque se você está em busca assim de uma mudança de vida financeira e de liberdade, você está no vídeo certo, né? Você vai adquirir o curso correto que vai te ajudar a chegar a esse caminho, tá? É legal também que ali os alunos têm uma troca, tem grupos que você consegue então passar um pouco da sua experiência, aprende com os alunos também, o suporte deles é muito bom, então vale super a pena aí, eu indico. Certo gente, eu fico por aqui então, espero ter te ajudado com mais detalhes e informações sobre esse curso de marketing digital. Qualquer dúvida, deixe sua mensagem aqui abaixo que eu vou te responder. Até mais! E aí 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 E aí